do maior festival de animação da América Latina, melhor né, o segundo maior festival de animação do mundo, o Animamundi. Na programação, mais de 450 filmes entre longas e curtas. Diversidade total, viu, de temas, técnicas, formatos, orçamentos, ideias. E o César Coelho e a Aida Queiroz, curadores do festival, também parte da equipe dos criadores desse festival tão importante pra gente, estão aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Eu queria já começar falando o seguinte, o Brasil, faz aí algum tempo, é o país que mais inscreve, né, e também é o país que tem o maior número de curtas exibidos. A gente pode destacar, então, que a animação brasileira tá de venda em poupa. Tá animada. Tá animada? Ah, vamos. É, né, é um termômetro, né? É um termômetro, eu acho que é um resultado também do que vem acontecendo com o mercado e com a produção brasileira. Como o festival é uma grande vitrine também, então, a gente tem uma noção bem maior, assim, desse volume de produção e o que que acontece. Então, é um termômetro, sim, positivo, né? É ótimo, assim, a animação no Brasil só cresce, né? O mercado, nos últimos anos, tá se sedimentando. Então, isso é um resultado, sim, isso é um excelente termômetro. E por que crescem? Porque a gente tem talento pra isso, assim, e isso é uma coisa engraçada, assim, é difícil de explicar cientificamente, né? Mas é fácil de provar. O Brasil, há muito tempo, exporta bons animadores. Se você for nos maiores estúdios do mundo, você vai encontrar brasileiros em posições chaves. A gente exportava bons animadores mesmo sem a gente ter... Até hoje, a gente tá lutando contra isso, a gente tem uma educação forte de animação aqui no Brasil. A gente não tem uma escola grande, de uma escola que tem um curso de 4, 5 anos, como a gente encontra na Europa, países como a França que investem pesados no treinamento de animadores. Aqui no Brasil, a gente não tem. Mas a gente tem uma coisa que é muito importante pra animação, que é o DNA da animação, que é o ritmo. Então a gente tem uma noção de ritmo muito bom. E um bom animador é aquele que domina bem o ritmo. Pois é, e às vezes com uma técnica simples, né? Você consegue contar uma história maravilhosa. Deixa eu mostrar um trecho pra vocês de um dos curtas que tá no festival, que é um curta brasileiro. Dá uma olhadinha aí pra vocês. Esse é pelo banheiro do hotel, não tem invaso sanitário nos banheiros públicos da China. Nem no restaurante, nem no cinema. Só um buraco no chão, com um lugar na louça pra apoiar o pé e se acocorar. Eu achei difícil. A gente resolveu voltar pro hotel, que eles chamavam de... Xilaiton. Xilaiton. De táxi. Uma das voluntárias se ofereceu pra acompanhar a gente, elas não deixavam a gente ficar sozinhos de jeito nenhum. Ela sentou no banco da frente e eu fui atrás, com a Francesa e a Argentina. O motorista fica protegido com um acrílico transparente pra evitar levar a facada. É muito bom, eu dirigido pelo Marcelo Marão, né? E aí, isso é ele contando de uma viagem mesmo que ele fez pra China. Isso é o que a gente acabou de falar dessa coisa, da coisa individual, da possibilidade que a animação faz. Tudo nesse filme é pessoal, né? Ele fez o filme sozinho, são 8 mil desenhos que ele fez sozinho, de uma viagem que ele fez na China, a narração é dele e o roteiro é dele. Ele fez o roteiro baseado nos e-mails que ele mandou pros amigos e da família, diariamente. Contando, né? Ele não mudou nada, ele pegou pra fazer o roteiro, ele pegou os e-mails que ele pegou, cortou, ele fez questão de não mudar nada e ele mesmo narrou no filme a voz. É aí, ó, tá aí um exemplo ótimo sobre isso. Agora, a gente tem outros, são mais de 100 filmes brasileiros, né? No total, pode ser, sim, em todas as categorias. É, em todas as categorias, há 108 obras aqui, pelo que eu vi, né? Aí a gente tem de tudo, técnicas diversas, tal, orçamento e tudo mais, né? Tudo. Tem alguma linha, alguma tendência? Tem coisas que a gente faz mais no Brasil do que em outros lugares? Tem isso? Não, eu acho que mais é explorar a técnica, mais que a pessoa possa fazer sozinha, como foi o caso do Marão. É, muito, muito 2D, isso sim, mas não diferente dos outros países, porque, na verdade, hoje em dia tem várias possibilidades de usar técnicas diferentes e o Brasil, como os outros países, faz isso também nas suas produções. Você vai ver computação gráfica, desenho, stop motion, animação de bonecos, é tudo isso. Vocês estão falando muito aí desse poder do diretor, autor, roteirista, né? Mas a indústria da animação, aquela que custa caro, que precisa de muita gente, isso tem pouco no Brasil, né? Mas isso tem crescido muito, assim. A gente, no Anima Mundialismo, agora a gente fez um levantamento, né? A gente viu que tem 20 séries de animação brasileiras no ar, no momento. Uau! Para o festival, que a gente teve uma reunião de projetos, que a gente apresentou projetos novos para os canais e para os produtores internacionais, apareceram 80 projetos de animação. Então, a gente está se estruturando a passos largos nesse sentido. E é uma estruturação muito complicada, como você mesmo falou. É uma indústria. Então, essa questão individual da animação, ela continua importante, mas ela ganha uma dimensão muito mais complexa, né? Que envolve várias outras expertise, várias outras possibilidades e uma estrutura muito mais complicada. Pois é, a gente está falando da educação, de ter escolas e dessa parte técnica, desse aprimoramento. O Anima Mundi ajudou muito nisso, né? E ajuda. E na programação, a gente tem oficina e tem bate-papo animado. Isso tudo ajuda nesse desenvolvimento, né? Adriana, eu acho que, assim, mais do que isso, se hoje, no Brasil, a gente tem diretores de longa metragem, de curtas, que estão com produtoras, pequenas produtoras, outras médias, que o primeiro contato deles com animação foi nessas oficinas do Anima Mundi. Entendi. Então, isso é uma formação, as oficinas são gratuitas, abertas ao público de um modo geral. Então, tem essa possibilidade, assim, já está provado que tem resultado. E tem também, assim, masterclasses, palestras específicas para quem está seguindo carreira, que traz milhões de informações que normalmente a gente não tem aqui. É. É um filtro mesmo que funciona para trazer informação direcionada. Informação nova, fresca. Eu gosto muito daquela amostra que vocês fazem, que é dos filmes mais experimentais. Como se chama? Galeria? Galeria. 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 E tem um destaque muito legal esse ano no Galeria, um longa, não é? Sim. De uma... I Rocks in My Pocket. Pois é. Eu queria que vocês falassem sobre ele, porque dá, está na programação na segunda-feira, se você estiver vendo Metrópolis de domingo, o de segunda já passou. Ih, já foi. Mas quem está vendo no domingo, dá para ver esse filme, né? Dá, dá para ver, inclusive acho que terça-feira também ele passa. Ah, que bom. Ele passa acho que todo dia, até o final do festival. Tá. E ele é uma história muito pessoal também, voltando para a questão pessoal. Esse é um caso, por isso que no caso do longa, ele entra mais na seara do filme experimental, porque é muito difícil você ter um longa-metragem que tenha essa característica individual, de filme muito pessoal. Esse filme foi todo feito pela ela mesmo, e ela conta a história da família dela, que tem uma história muito traumatizante, ela exorciza os traumas de família pessoais e da família dela toda nesse filme. É, é um filme, a gente tem algumas imagens aí, né? A gente tem algumas imagens aí. E ela também, é ela narrando também, é isso? É ela narrando. É ela narrando também. É, é um bocado parecido com o do Marão. E tem essa história, são a família, as irmãs, as mães, problemas mentais, né? E ela é um pouco, se passa na mente de quem tem depressão ou algum problema mental, ela tentando fugir. Isso. Ela volta várias gerações na família que foi marcada por essa história de depressão e tal. E a história começa várias gerações antes, como é que elas lidaram. As mulheres, né? O que que elas... A força dela mesmo com esses casos, enfim, bem... Ela retrata isso bem no filme. Pô, eu adorei. Eu acho que esse é um destaque bacana do Animamundi. Pois é, e vocês, como faz quatro anos já que o filme que ganha, um júri, né? Que escolhe um filme que pode ser um filme que pode concorrer ao Oscar, né? Ele é elegível ao Oscar, né? Nesse ano, novamente. Entre no panorama geral, quem compete aí para poder ter essa carta que pode concorrer ao Oscar? A gente, o Oscar não aceita filmes infantis para a sessão. Então, a gente pega todas as sessões de curta, todas as sessões de curta que a gente tem. A gente está com 15 sessões de curta. E daí, a gente tem um júri profissional, onde nessa hora do grande prêmio, do festival, a gente entra também, a direção entra também e a direção também dá seu voto. E aí, é uma discussão, tem uma discussão completa e tal. E aí, a gente elege o filme, que vai ser um filme alemão que ganhou, né? O Dissonance. Dissonance. Ah, que ótimo. Muito obrigada pela presença aqui de vocês. Parabéns pelo Animamundi, que dessa vez em São Paulo veio completasso, né? Sim, vieram com tudo. Vieram com tudo. Muito bem. Caminhando para o primeiro lugar, é isso? Sim, espero que sim. Estou brincando com eles aqui porque eles são o segundo maior do mundo. O primeiro é o quê? A Nessi? É a Nessi. É a Nessi? Caminhando para o primeiro lugar? Talvez sim. Ah, então pronto. Muito obrigada, viu? Obrigada.